No raio do sol Ao resplendor da praia São Vicente Ao sabor Luanda O sul calhente No raio do sol Ilumina todos nós Ao aceno irmão Abissão e beija-bós Ao resplendor da praia São Vicente Ao sabor Luanda O sul calhente Nós é irmão De passado e presente Nós é irmão De alma e coração Nós é irmão De passado e presente Nós é irmão De alma e coração Na coladeira sem pata De violão Tomando o chuca Vamos saboreando com emoção Fugindo a cachupa Na coladeira sem pata De violão Tomando o chuca Vamos saboreando com emoção Fugindo a cachupa Nós é irmão De passado e presente Nós é irmão De alma e coração Nós é irmão De passado e presente Nós é irmão De alma e coração Su vida Su vida A brisa suave A brisa suave Que beija-bondosa O pico de fogo Nas entranhas Trazendo a matina Do boiê O feito valente Nós é irmão De passado e presente Nós é irmão De alma e coração Nós é irmão De passado e presente Nós é irmão De alma e coração Na coladeira sem pata Do violão Do mano chuca Vamos saboreando com emoção Fugindo a cachupa 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 Nós é irmão de passado e presente Nós é irmão de alma e coração Nós é irmão, de passado e presente Nós é irmão, de alma e coração Nós é irmão, de passado e presente Nós é irmão, de alma e coração Nós é irmão, de passado e presente Nós é irmão, de alma e coração Nós é irmão De passado e presente Nós é irmão De alma e coração